E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal EuPlay, bora lá pessoal para mais um conteúdo aqui de Black Meat UConn E dessa vez pessoal, estamos no capítulo 2 aqui no deserto, e vamos encarar aqui um boss opcional aqui pessoal Que é esse sapo aí embaixo, esse sapo elétrico, ele não é fácil, é bom você dar uma upada primeiro Ele tem poderes elétricos, então você tem que lutar com ele no meio desse lagozinho pequenininho e cheio de água Que sabe que água dá muito mais dano com eletricidade, então é um ambiente muito ruim para você lutar Um ambiente bem ruim, então vale muito a pena você acompanhar esse vídeo aqui, algumas dicas que eu vou passar para você derrubar ele Bom pessoal, o nome dele é Langlingumbam, uma coisa assim, o nome do sapo Vou ver que ele dá essas lambidas aí pessoal, ele ataca com a língua, vai carregando ali uma barra de status de choque Então se aquilo encher, todo o dano dele vai ser muito mais forte, vai dar aquele dano de eletricidade Aconselho você a esquivar bastante, se você ficar nas costas dele, ele vai atacar com as duas pernas aí Então não é muito bom você ficar nas costas dele Lembrando que o ataque na cabeça dá ataque crítico, então é bem melhor você atacar pela frente Use bastante os seus poderes também de paralisação pessoal E também ataques carregados, como eu fiz aí ó Pode ver que dá muito dano Toda vez que ele levantar ali ó, ele começar a gritar, não fique perto dele E fique bem longe dos lugares onde brilha no chão Porque vai dar ataque, é, vai dar choque Pode ver que a minha condição de choque aumenta o dano recebido Porque encheu aquela barra Pode ver que agora eu levo muito mais dano Então aconselho a você não deixar, né, dar esses ataques Usa o seu especial, que você tiver, os teus espíritos Que dá muito dano contra ele Desculpa aí as vezes que dá aquelas travadas pessoal Por causa que meu PC não tá aguentando rodar esse jogo O jogo é bem pesado esse jogo aí Pode ver, ataques carregados e tudo Você vai estar muito bem aqui pessoal Use também a sua transformação de fogo Que dá bastante dano contra ele Você terminando com isso vai pegar o Gerino, que é o material Vai pegar também núcleo Wai Wai, uma coisa assim Agora você tem um repelente de males E ali em cima vai ter um NPC pessoal Aonde você vai poder, depois que derrotar esse boss Interagir com ele, ele vai te dar acesso a porções novas Você mesmo fazer algumas porções, que isso é bem legal Esse lobinho a gente encontra ele lá no início Aí tem essa curtsine que passa aí com ele Ele fala algumas coisinhas, mas depois ele libera Pra você fazer um tipo de porção Agora você poderá criá-los sozinhos nos santuários Ou seja, nos santuários você vai poder criar Esse item que ele vai nos dar aí agora Repelente de males Entendeu? Você pode agora fazer esses repelentes E usar nas batalhas Também fazendo lá nos santuários Beleza pessoal? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha A gente vai se ver aí nos próximos vídeos de Black Me Too Kong Então um forte abraço Até a próxima E fui!